E a bola do jogo, finalmente as eleições vêm programado pra você. Sempre transmissões especiais no esporte que você não perde nada. Vem aí, Peru e Brasil. Eliminatórias pra Copa da Rússia. Galezi terminando o seu aquecimento. E aí o juiz vai apitar o início do primeiro tempo. Bola brasileira, bola pra Fernandinho. Começa as emoções das eliminatórias com o Brasil em campo. De novo o Fernandinho. Faz o toque na frente. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Passou pelo Gabriel. Bola recuada pra Galezi. Ficou com o Fernandinho. Olha o Cueva na entrada da grande área. Faz a distribuição na esquerda. Vem a seleção peruana. No bate e rebate a bola do Peru mais uma vez. Um giro dentro da grande área. Rodando ela perto. O torcedor peruano vai à loucura pedindo pênalti. Segue o lance. Ficou barato. Começo de jogo. Acho que um árbitro mais rigoroso poderia dar até o cartão vermelho pro Renato Augusto. Entrada dessa por trás. Time brasileiro marca fora da grande área. Bem fora da grande área. Renato Augusto sobe. Daniel tira de cabeça. É escanteio pra seleção do Brasil. Miranda pede cruzamento. Neymar faz um cruzamento bem aberto pra entrada da grande área. Cueva abre na esquerda. Carrijo. Cueva. Carrijo. Caracara. Na trave. Na trave. Perde uma grande chance a seleção peruana. Tem cruzamento pra Guerreiro. Nem pra Guerreiro nem pra Cueva. Carrijo ficou caracar. Um, dois contra dois. Neymar voltou na frente. Entrou na grande área. Pedalou. Neymar. Driblou. Ajeitou. Clareou. Voltou o lance. É pro Paulinho. Galese pegou. Lá vem Brasil de novo. Renato Augusto. Cruzamento. O desvio. A bola chega. Neymar deixou passar. Jogadaça. Veja de novo. Neymar. No mano a mano. Entortou. Prendeu. Viu a chegada do Paulinho pra defesa do Galese. O jogo é bom. É de longe. Bateu na direção do gol. Sobra de Felipe Luiz. Sobra brasileira. Renato Augusto. Felipe Coutinho. Saiu a tabela. Devolução pro Renato Augusto. Já entrou na grande área. Bateu. Cruzado. Bola perigosa. Muricy. Jogo bom né Muricy. Não. O Brasil já equilibrou. O Brasil agora começou a tocar bem a bola. Trocar de posição o Paulinho com o Renato Augusto. Com certeza tem que também dar um susto no Peru pra ele se acalmar um pouquinho. Veja de novo a jogada de Renato Augusto. Renato Augusto. Aberto pela direita. Renato. Travado na hora do chute. É escanteio Brasil. Coutinho no cruzamento. Na segunda trave. Sai pro jogo a seleção peruana. O Paulo Guerreiro tá pedindo na esquerda. Apoio do Corzo. A torcida vem com ele. Corzo. Cruzamento. Toque de primeira. Passa pra Alisson. Caiu o Coiva. De novo a jogada bem trabalhada. O Yotun tocando na direita com o Corzo. É a finalização do colo. Vem Neymar. Faz o cruzamento na primeira trave. Sobra na entrada da grande área. Lá vem o Brasil. Renato Augusto. Gabriel Jesus. Tem cruzamento. Não vem pro Paulinho. Mais uma vez o Brasil adianta seus jogadores. Tem escanteio pro Brasil. 34 no primeiro tempo. Marcação em cima do Miranda. Tem cruzamento. Olha o Miranda. Olha o Fernandinho pra fora. Fernandinho. Fernandinho consegue a cabeçada. Gabriel Jesus. Renato Augusto. Sobra brasileira. Bem Fernandinho. Na entrada da área. Bateu. Subiu demais. Tiro de meta pra Galesi. Sport e V. Somos todos campeões. O Marquinho tem. Realmente tá numa fase excepcional. Não perde em cima. Jogando muito. Loyola. Tem cruzamento. Fácil pra Alisson. Falta pra seleção peruana. Yotun. Tem cruzamento. Toca de cabeça. Já subiu a bandeira. Muito bem treinada. Muito bem. Eu tava impedido. Isso aí é... Isso é... Isso é mérito do treinador. Zero Peru. Zero Brasil. Maurício Noriega. Curtiu o primeiro tempo, Nori? Curti. Acho que foi interessante do ponto de vista tático. Torte pro lado. Felipe Luiz vem atrás da bola. Dividida na boa. Dividida legal. O cruzamento. Alisson pegou. Tentativa o primeiro do Cueva. Depois de Paulo Guerreiro. Já ia a jogada. Bola dividida. Veio na raça. Veio no gás o Aquino. E o lance levantou o torcedor peruano. Neymar. Na ginga. No talento. No drible. Vem pro meio. Bateu pro gol. Fraco. O Galeza defendeu. Saiu o cruzamento. Bola fechada. Toca de cabeça. Mais uma vez impedido. O time peruano tá saindo antes. Tá ficando sempre em impedimento. A perfeita essa linha do Brasil. Muito bem. Foi flagrante como a seleção peruana saiu antes. Veja. Olha só. No momento da cobrança. A zaga brasileira deixa três jogadores peruanos na frente. Canteio pra seleção brasileira. Cobrança na entrada da pequena área. E mais uma vez o Brasil leva vantagem no jogo aéreo. Cabeceia pra fora. Quando veja aí mais uma vez. O cruzamento achando de novo o Fernandinho. E a bola pra fora. Bola na entrada da grande área. Felipe Coutinho ajeitou. Chegou batendo. Chegou travado. Ele acredita. Gabriel Jesus. Gol. É do Brasil. Gabriel Jesus. Bem colocado e oportunista. Pegando a sobra da jogada de Felipe Coutinho. Gabriel Jesus. Rujo lance de novo. É gol do Brasil. Felipe Coutinho. Rasgou. Dividiu na raça. E a sobra fica com Gabriel Jesus que teve calma e talento pra olhar no canto. Escolher. Tirar. Sem chance de Galeze. Tem cruzamento. Boa saída do Galeze. E o Tum. Outra passagem pela esquerda. Tem cruzamento. O toque de cabeça pra fácil defesa de Alisson. Você está vendo mais uma vez. Daniel. O cruzamento pra Gabriel Jesus. Estava impedido. Impedimento de Gabriel Jesus. Sanchez 23. Vai sair o Polo com a 8. Maurício Noriega. Vem aí Sanchez. O jogador do San Martín. O Gareca sabe. Boa bola na frente. E a seleção peruana ganha o escanteio. Bola fechada na primeira trave. E Alisson tirou. E é tiro de meta. É tiro de meta. Alisson deu um tapo ao torcedor. Não acredita. Nem guerreiro. decepciona com a jogada. Veja aí. A bola pega na cabeça. O Brasil finalizou mais que a seleção peruana. Tem 8 finalizações contra 7. Coutinho. Neymar pediu na esquerda. Bola pra ele. Bola pro craque. Felipe Luiz faz a ultrapassagem. Neymar bateu pro gol. No travessão. Bateu no travessão. O Paulinho pede um escanteio. Neymar diz que a bola foi desviada. Ele desviou ou não. O chute do Neymar. Pode ter tocado nas costas sim. Sobra com o Gabriel Jesus. Ajeitou pro meio. Faz o toque pro Renato Augusto. Caprichou. Bateu. Gol! É do Brasil! Renato Augusto! Gabriel Jesus viu. Esperou o momento exato. Renato Augusto dominou. Caprichou na finalização. Chute seco no canto de Galeze. Renato Augusto! É o segundo do Brasil com grande categoria. É o segundo do Brasil com grande categoria.